E aí, está começando hoje uma série que tem que vir para o meu canal, se não ficar vocês vão encontrar demais, tá bom? Vamos começar com o Aleatórios FC. E aí, o maior clube da Inglaterra, outra vez do mundo. Esse é o Aleatórios FC, e aí, é todo espetáculo. E aí, agora você vai sentir o peito. O terceiro olho. O vermelho. E aí, você tem que cuidar de um branquinho. O chavoso. Esse tem que conhecer esse branquinho. Vou fazer aqui os detalhes. E aí, o terceiro, rapaz. Vou fazer um filme doidão. O terceiro, eu faço. O que eu acho? Eu faço. O que eu acho? Eu faço. O que é isso? 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 Então, esse foi o episódio? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?